Quatro anos livres de mim Mas ainda viver Por que mais uma vez? Já fazem quatro anos que eu não vejo ele Esse bicho papão arruina minha vida Sei que o mal nunca perde seus poderes Em sua última noite ele matou a minha filha Eu não posso esquecer, pois sei que dia amanhã Na cita de dizem que eu sou o vilão Eu só queria viver uma vida normal É impossível possuir marcar a pena o mal Tem algo esquisito naquele olhar Eu senti o calafrio Michael vai voltar Está tomando o caminho Que não vai poder retornar Ele não se foi Mas essa noite Eu fui pra nós dois Mas parece o mal nunca terá um fim O mal nunca dorme Quando ele encontrou Michael nunca morre Você sabe que dia é hoje É noite de Halloween Essa noite vai acabar Pois ele irá voltar Das sombras Halloween O mal nunca empilou Você era bem no dia de hoje Um deles morre Essa noite Queira se livrar de mim E voa todos que matam Você vai morrer no Halloween No Halloween Minha vida toda Vai matar você Por isso que nessa noite Que nós irá morrer Quatro anos Quatro anos Que estou aqui em paz Você ainda não curou A cicatriz dentro do passado Mas o mal Mas sempre pode ser repassado Olha em meus olhos garoto Vai e faça meu trabalho Mate faz parte da sua natureza E não te esqueça Eles que mexeram com sua cabeça Não preciso de ajuda Só quero encontrar alguém E nesse dia das cruz Mais coisa pra participar também A máscara tirada de mim Garoto, eu te avisei pra não continuar Cercada de coisas ruins Com a arma na cabeça Estava pronta pra atirar O Michael Maia é falso É responsável pelos assassinatos Mas aonde está o verdadeiro? Eu ouço passos atrás de mim É noite de Halloween Só o que eu não iria ver É minha chance de quando tudo isso acabar Estamos presos É que não tem pra onde fugir Só que dessa vez Você não irá voltar Ah, 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 ah Lauren Essa noite é nossa Sacas Estão prendendo minhas mãos Por mal Ele só muda de forma Mas essa noite eu matei o meu bicho papão Pela última vez Halloween Essa noite vai acabar Pois ele irá voltar Vai sobrar Halloween É como é que nós Será bem do dia de hoje Um deles morre Essa noite Quero se livrar de mim Igual a todos que matam Você vai morrer no Halloween No Halloween Tem minha vida toda Para matar você Por isso que nessa noite Um de nós Irá morrer Halloween E essa noite o mal não vai acabar Porque ele irá voltar Halloween Além das sombras Ouvi a respiração E essa noite eu peço E essa noite eu peço E essa noite eu peço E vou pra vaca na mão Tentem fugir de mim Eu vou pra vaca na mão Que eu faço Eu vou pra vaca na mão E essa noite eu peço E essa noite eu peço É isso que eu peço E eu peço